No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, vamos ver agora o que o Fábio falou aí, o novo reforço do Tricolor assinou ontem com o Grêmio e vamos mostrar aí alguns lances dele e também o que que ele falou já agora que ele chegou no imortal. E antes de começar esse vídeo eu quero lembrar pra vocês aí que somos fechadas com a Bet7K galera, é isso mesmo. A Bet7K é a melhor plataforma aí de casas de apostas do Brasil, eu confio e eu garanto pra vocês, tem altíssimas cotações, ela também te dá aí só apenas para os 50 primeiros que se cadastrarem pelo link que está no primeiro comentário fixado ou então colocando a câmera no QR Code que está aqui na tela e tu vai ter até R$ 1.200, isso mesmo, R$ 1.200 no seu primeiro depósito para fazer aí a sua primeira aposta. Então vai lá na Bet7K, é confiável, tem diversos aí influenciadores, até vocês estão vendo aqui embaixo, o querido Jânio também fechadaço com a Bet7K e o Noteg aqui garante e confia também na plataforma que está fechadaça com nós. Vai lá na Bet7K, te cadastra, ganha teu bônus e vai fazer uma graninha. Em qualquer modalidade vocês vão ter esse bônus altíssimo e vocês vão poder ganhar muito por lá, beleza? Curitada, vamos então falar sobre Fábio. Primeiramente, vamos mostrar o que o Fábio falou aí, né, agora que chegou no Tricolor, nosso lateral, nosso novo lateral direito de 32 anos. Vamos ver o que ele falou agora já na sua chegada no Grêmio, beleza, gurizada? Vamos dar uma olhada aí no que foi dito pelo nosso novo lateral, vamos ver, vamos ver, juntos. Um abraço aí, torcida Tricolor, cheguei, muito feliz de estar aqui, voltando para casa, para o Brasil. É isso aí, expectativa muito boa, espero que possamos fazer um grande ano. Vamos ver de novo, vamos ver de novo. Cara, tá feliz, tá feliz, tá motivado, já dá uma alegria, já dá uma alegria de ver um jogador aí se apresentando dessa forma e sabemos que ele tem uma boa passagem pela Europa e, cara, eu acredito que ele vai vir bem no Grêmio, hein? Vai vir bem no Grêmio, vai encaixar legal, é um jogador que joga tanto na lateral direita como na esquerda, é um jogador muito versátil. Isso aí me anima bastante. Agora, vamos dar uma olhada aí nos lances, né, de Fábio, que foi postado aí pelo Grêmio, né, galera? Vamos dar uma olhadinha aí. Fábio da Silva! Que puxa, hein, que puxa! E cruza, hein! O melhor de tudo é o lateral que cruza, hein, galera! Lateral que cruza é muito bom, lateral que cruza é bom! E o melhor, né, bate com as duas pernas, tanto a direita como a esquerda. É isso aí, galera! Fábio da Silva, novo reforço do Grêmio, assinou contrato aí com o Imortal e, gurizada, é aquela coisa. Hoje teremos o quê? Teremos a apresentação de Luiz Soares. Luiz Soares na Arena do Grêmio. Sabemos que vai, mano, vai lotar ingressos esgotados. Comenta aí embaixo também quem vai e qual setor que tu vai, tá, galera? E lembrando que o contrato do lateral direito, Fábio, vai até o fim de 2024, tá? Então o jogador de 32 anos assinou o contrato por dois anos com o Grêmio. Então vamos aguardar aí pra ver esse time em campo que a gente tá muito ansioso. Curizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e comenta aqui. Eu quero ver muito vocês comentarem onde que vocês vão hoje na Arena do Grêmio pra assistir a apresentação do Soares. Beleza? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Não esquece, a Bet7K, a mais braba do Brasil. Vai lá, te cadastra, já começa a fazer tuas fezinhas por lá que vai ter muita chance de tu ganhar dinheiro. Primeiro link no comentário fixado ou então no QR Code que tá aqui na tela. Valeu! Fui! Fui!